E sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal e para o vídeo de hoje eu trago aqui o WhatsApp GB Já faz tempo que eu não trazia aqui o WhatsApp GB E antes de você começar baixando aqui, eu sei que você vai ignorar isso aqui E vai começar baixando, preste atenção, né? Aqui na descrição do vídeo, na área de download, terá o link 1 e o link 2 Basicamente, 2 arquivos ou 2 APKs de WhatsApp, né? Você vai ter de instalar o primeiro, o primeiro, né? O primeiro, você vai fazer o download do primeiro aplicativo Você vai instalar o primeiro aplicativo Vai fazer aí o registro básico, né? Inserir aí o processo de código de verificação, vai inserir aí Você vai abrir aí a sua conta do WhatsApp no primeiro aplicativo E logo em seguida, você pode baixar aí o segundo aplicativo E poder instalar por cima, né? Para ficar assim, basicamente, assim como é que está no meu WhatsApp, né? Ah, vocês já sabem que o desenvolvimento do WhatsApp parou, então com isso Com você instalando o segundo aplicativo, você vai estender aí a versão do GB WhatsApp, ok? Então faça isso, instale o primeiro Faça login aí da sua conta com o seu número, né? Aqui é o processo de verificação do número E logo em seguida, apoio você ter o WhatsApp aberto Só instalar aí o segundo aplicativo também Que é o segundo WhatsApp GB Estará aqui na descrição do vídeo Só instalar por cima para você estar utilizando normalmente, tá ok? Então, a partir daqui Vocês já podem baixar aí, já sabem o que fazer E para tal, eu vou mostrar aqui algumas coisas que ainda tem no WhatsApp GB No caso aqui ainda temos o modo DND e coisa simples, né? Como vocês podem ver aqui, o WhatsApp está normalmente Apenas só o trouxe aqui, o APK do WhatsApp GB Já sei que já estou, já estou um bom tempo mesmo sem trazer o WhatsApp GB aqui no canal Sendo que o WhatsApp GB é um dos WhatsApps muito, 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 muito legal aí Fora outros modos, tá ok? Aqui nos três pontinhos vocês podem ver que ainda temos aquelas nossas opções de configuração GB Nem a conversa personalizada que já temos aqui nesta aba Ainda temos tema status, nem coisa aqui onde o WhatsApp já está um pouco diferente, né? Em configurações você ainda tem aí a opção de doar para o pessoal que fez aí a extensão deste WhatsApp E está meio diferente aqui o GB WhatsApp, né? Mas eu vou procurar aqui as opções de privacidade de termo Você já sabe como é que faz aí para baixar o tema O legal é que temos aqui a opção de resposta automática, tá ok? Exclusivo aqui no WhatsApp GB, nem nós o WhatsApp tem mais não está deste jeito, tá ok? Vou poder mostrar aqui algumas opções de privacidade, tá ok? Eu sei que você gosta do WhatsApp modificado por conta das opções de privacidade Não sei onde é que está aqui, mas vou poder procurar aqui as opções de privacidade Não estou encontrando aqui, mas está ok Em outros modos, você tem aqui algumas opções de modificar Icone, estilo, notificação, Icone de barra, nome, data, sempre online, backup e aquela coisa que eu já tinha falado nos vídeos bem antigos aqui no canal, tá ok? Então é basicamente isso, o link para download, você já sabe que está aqui na descrição do vídeo Não estou encontrando aqui as opções de privacidade, mas enfim, é porque eu não tinha mexido aqui no WhatsApp, ok? Ahm... Temos aqui algumas opções, nem no caso a opção de aparência, temos a opção tela, a tela principal Para você estar mudando aqui, temos a opção de notificação, IG, compartilhamento de mídia, outras modificação, bloqueio Você tem aqui a opção de bloquear o WhatsApp, limpar arquivos, abrir logs, nem no caso quer mostrar todas as atividades dos seus contatos Nem como se fosse uma espionagem, nem como se fosse uma espionagem, nem como se fosse uma espionagem Onde irá mostrar quando foi que o seu contato publicou status, alterou o perfil, alterou o recado, no caso aquele primeiro estado O status que nós temos antes do status dos stories, o status igual aos stories do Instagram, ok? Então é basicamente isso, eu trouxe o WhatsApp de volta, não estava dando isso aqui por conta de conexão com a internet E eu trouxe aqui o WhatsApp de volta, espero que você tenha gostado deste vídeo E se gostou não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like, ok? Então eu fico por aqui, até o nosso próximo vídeo, ok? Qualquer coisa deixe o seu comentário e... Fui, ok?